Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 20 de março de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos atingiram dessa vez a base aérea de Engels aqui em Saratov, vários drones foram lançados aqui, a maior parte foi derrubada pela defesa antiaérea russa, mas alguns atingiram o alvo. O que foi danificado aqui na base de Engels a gente não sabe, mas é uma base muito importante, é onde a Rússia mantém a maior parte dos seus bombardeios e lançadores de mísseis e um monte de coisa. Também continuam os ataques aqui na região de Kursk e Belgorod, os russos continuam preparando a evacuação aqui da região, a situação está bastante complicada para os russos aqui, tem vários bloqueios aqui que eles colocaram na região para isolar a área que está ocupada pelos ucranianos aqui, e tem também várias partes aqui que estão sem luz aqui no Oblaste de Kursk e Belgorod. Na linha de frente mais um dia em que a gente não teve nenhuma grande novidade, nenhum grande avanço, mas temos algumas imagens de tropas russas mortas que são realmente impressionantes, mais um monte de russos mortos por aqui. A petição de descarga lá na Câmara Americana ganhou mais cinco assinaturas ontem, cinco democratas, infelizmente tivemos más notícias. Parece que os republicanos querem forçar que seja votada a lei deles, a ajuda deles, que na verdade é um empréstimo para a Ucrânia ao invés da doação do dinheiro. E isso é um problema, porque como os republicanos têm maioria na Câmara Americana, eles podem de fato barrar. A gente não sabe ainda como é que vai acontecer isso, mas a gente tem esse problema. Além disso, tem um grupo de democratas que está se recusando a assinar essa petição de descarga por conta da ajuda a Israel. Lembra, essa petição de descarga é para forçar a votação de um pacote de ajuda americano de 95 bilhões de dólares, que inclui ajuda para Taiwan, Israel e a Ucrânia. A da Ucrânia seria 62 bilhões de dólares. A questão de Israel parece que é crítica para alguns democratas que não querem assinar essa coisa. Enfim, mais dor de cabeça na política americana. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por É Tebilu de barba escrota igual do Peter, Direita Limpinha votou no Lula e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no www.revolving.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os ucranianos fizeram vários ataques ali na região de Kursk e Belgorod. Um monte de drones. Vamos ouvir aqui o ataque. E obrigado a você. Pois é, bem-vindos à guerra, Rússia. Pois é, chegou em Belgorod a guerra, né? Aqui tem mais vídeo. Eu não vou tocar isso daqui, é basicamente a mesma coisa. Muito barulho, sirene de defesa antiaérea. E, bom, a partir do dia 20 de março, ou seja, a partir de hoje, a entrada em determinados territórios ali, Cozinca, Glotovo, Gori, Podol, não sei o que lá, vai ser limitada com acessos devido à evacuação ali da região, segundo diz o governador de Belgorod. Então, é o que ele está fazendo, é essa região aqui, em que eles estão bloqueando as estradas todas, porque aqui essa área está toda dominada pelos ucranianos. Quer dizer, na verdade, não pelos ucranianos, pelos russos que apoiam a Ucrânia, pela Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo e o Batalhão Sibéria aqui nessa região. Ou seja, a guerra está indo direitinho como os russos esperavam. Bom, houve a informação de que os ucranianos atingiram, ou tentaram atingir, a Kurshatov, a planta nuclear de Kurshatov, na região de Kursk. Então, é a segunda planta nuclear que é visada pelos ucranianos aqui nessa região. Eles já tinham feito um ataque numa planta nuclear aqui. Lembrando que ataque à planta nuclear não é o mesmo que ataque ao reator nuclear. A planta nuclear inclui local de distribuição, inclui um monte de coisa que você pode atingir, você derruba a eletricidade, você impede o funcionamento da planta, mas não necessariamente causa dano ao reator. E como a munição usada pelos ucranianos é extremamente precisa, não costuma ter problema aqui. A gente não sabe se atingiram a planta nuclear. No final das contas, pelo menos cinco drones kamikazes tentaram atingir e um míssil S-200, segundo a notícia do Mesh, que é uma fonte russa. Então, primeiro tem a questão de ser uma fonte russa, ou seja, pode ser simplesmente mentira. Segundo, que a gente não sabe exatamente o que foi que foi atingido aqui, nem se foi atingido de fato, mas o que a gente sabe é que, sim, boa parte de Kursk está às escuras, não tem energia elétrica. Ou esse ataque a essa planta, ou algum outro ataque a alguma outra coisa ali próximo tirou a energia elétrica dessa região. Mas a grande notícia do dia é o ataque à base aérea de Engels. Engels é essa base aérea que fica aqui, na região de Saratov. É uma das principais bases aéreas militares russas. É daqui que os russos coordenam a maior parte dos ataques que eles fazem contra a Ucrânia. Sempre que a gente tem aqueles grandes, grande quantidade de mísseis e coisa e tal, contra a Ucrânia e coisa e tal, geralmente os aviões partem daqui da base aérea de Engels. Então, tem bombardeio TU-95, tem o lançador, os MiG-31K. Tem um monte de aviões aqui, bombardeios, muito críticos para os russos aqui. E os ucranianos fizeram um ataque lá. Vamos ouvir as informações que a gente tem aqui, o som do ataque. Bom, como deu para ouvir, vários barulhos de explosões, o pessoal russo tentando derrubar algum drone com metralhadora, e não sabemos se conseguiram alguma coisa ou se não conseguiram. Aqui é uma outra imagem. Acho que o que dá para ver aqui é justamente o barulho. Enfim, dá para ver que alguma coisa foi atingida, alguma explosão grande aconteceu aqui. O que ele está falando aqui é que várias explosões foram registradas na última noite em Engels, na cidade de Saratov, e onde tem os bombardeios russos ali. O cartaz aqui diz que é a eleição presidencial russa. E aqui está falando que as pessoas locais ouviram quatro explosões na madrugada, e eles dizem sobre que provavelmente teve uma chegada no campo aéreo, ou seja, na base aérea de Engels 2. Então, segundo eles estão dizendo, os russos dizem que derrubaram todos os quatro drones, mas tem gente falando que chegou ali. E tem esse caso aqui. Autoridades russas dizem que derrubaram todos os drones, mas vídeos postados online sugerem que explosões aconteceram ao nível do solo, ou seja, alguma coisa foi atingida ali. Não temos ainda informações sobre o que teria sido atingido, qual seria o dano que causou isso daqui, mas certamente houve esse ataque ali em Engels. Alguma coisa foi atingida. Bom, aqui parece que teve mais uma explosão, algum incêndio num prédio em construção lá na Rússia. Não deve ter sido nada a ver com a Ucrânia, porque só um prédio em construção não faz sentido, mas só mostra mais uma vez o tradicional incêndio russo. Mais um tradicional incêndio russo aqui. É o mesmo prédio, tá? Aqui é só outra visão dele aqui. Um prédio em construção, mais um que está pegando fogo. Não dá para descartar também aquela situação que eu já mencionei para vocês, de golpe do seguro. O cara começou a construir um prédio, talvez até antes da guerra, estava construindo o prédio ali. Economia russa colapsou completamente, ele agora tem um pepino, que ele tem um prédio em construção que não vai valer nada quando ficar pronto. e a melhor maneira que ele tem de resolver isso é dar o golpe do seguro. Pegou fogo, opa, pegou fogo, que chato. Pega o dinheiro do seguro e deixa para lá o negócio que deu ruim. É uma possibilidade, não estou dizendo que seja isso que aconteceu. Mas existe esse lado possível nessa história. Bom, os ucranianos também atingiram um depósito de munição russo na cidade de Popazna, na região de Luhansk. Popazna, para quem não sabe, fica aqui nessa região. Aqui, Popazna é próximo de Barmut, é próximo de Orlívica, é próximo aqui de Bilororívica. Essa região aqui. Essa cidade de Popazna, ela é uma cidade que fica no alto de uma colina, no alto de um morro. Então, ela é uma cidade estratégica e os russos usam muito isso daqui como uma base de operações. O Grupo Wagner, por exemplo, o quartel-general do Grupo Wagner na guerra era aqui em Popazna enquanto ainda existia o Grupo Wagner. Os ucranianos atingiram aqui um depósito de munição. Pelo visto, pelo panorama da região, o depósito explodiu totalmente e conseguiu destruir a coisa toda ali em volta. devia ter muita munição nesse depósito e foi liberado aqui pelos ucranianos isso daqui, né? Paisagem realmente de destruição total. Parece que tem uma cratera aqui onde estava propriamente o depósito de munição, né? A gente já falou sobre isso daqui ontem, né? Ontem a gente mostrou esse vídeo em que os russos tentaram roubar um tanque Leopard 2, botaram dois veículos de resgate aqui e por último tanque aqui tentando arrastar o Leopard 2. Os ucranianos não conseguiram. O que a gente tem de novidade aqui é o rastreamento disso daqui que é justamente aqui incriminar próximo à terne nesse ponto aqui que eles tentaram fazer isso. Não teve nenhuma novidade aqui, né? A gente já falou sobre isso ontem. O que a gente tem agora é o posicionamento preciso de onde isso aconteceu, né? Bom, os ucranianos capturaram sete rapazes de Moscou aqui. Isso aqui é na região de Avdivika, a 18ª brigada ali de Slovyansk capturou vários russos aqui, capturou sete orques ali na região de Avdivika que estavam tentando avançar. Botaram os caras bonitinhos ali para tirar foto, né? Muito bacaninho os russinhos tudo aqui comportado e coisa e tal, né? Essa brigada recentemente foi promovida a regimento então ela era a 18ª brigada Slovyansk e passou a ser agora o 15º regimento na região ali e está lutando ali próximo de Avdivika, né? Esse aqui é um vídeo é um vídeo meio longo, né? Seis minutos eu não vou tocar ele todo para vocês mas basicamente são dois os dois russos que sobreviveram da 15ª brigada russa de guardas que foi totalmente dizimada pela 47ª brigada ucraniana ali na região de Berditch a linha Avdivika e aí eles estão voltando, né? para a base deles e mostrando as destruições no meio do caminho um monte de coleguinha morto um monte de tanque destruído e mais um monte de coisa são seis minutos de corpos russos e tanques destruídos e não sei o que é lá e mais um monte de coisa realmente impressionante o grau de perda que os russos tiveram ali naquela região sem conseguir tomar Berditch até o momento, né? Lá na região de Krynk a 810ª brigada marina russa está advertindo os soldados na região que os ucranianos estão minando a retaguarda ou seja para tomar cuidado até quando você recua porque tem minas na retaguarda ali ele coloca aqui que o inimigo começou ativamente minar as estradas na nossa retaguarda com vários tipos de minas terrestres inclusive algumas feitas em casa, né? essas minas estão atrapalhando as operações até uma distância de 15 quilômetros da margem direita do Rio de Nipró e elas são lançadas com a ajuda de drones e do Judo 9 deve ser um obus que lança essas minas à distância também, né? lembramos a vocês para manterem a vigilância e tomarem cuidado nessa região porque o vídeo mostra aqui mais uma operação de explosão de uma das minas que tinha ali na região, né? Aqui tem uma outra imagem dos ucranianos destruindo um Supercam, né? Vocês sabem os russos começaram a usar esses drones Supercam que são drones com altíssima resolução que voam muito alto e isso tem dado uma vantagem para os russos mesmo não tem atrapalhado os ucranianos esses drones felizmente os ucranianos pegaram com o pessoal da Inglaterra esses mísseis Asram que justamente fazem esse tipo de serviço olha só como é que eles atingem o míssel é lançado o drone não dá nem para ver o drone aliás o próprio míssel também não dá para ver eles mudam para uma outra imagem aqui porque o míssel não dá para ver mas ali o míssel atingiu o drone tem a explosão do drone que o supercam russo já era ou seja tomara que consigam eliminar todos os supercam para não ter mais esse tipo de problema bom além disso a gente teve a informação de que os russos tentaram avançar ali na região de Robotny a noroeste de Verbové nenhum progresso foi conseguido mas eles estão tentando avançar ainda por aí Verbové a gente sabe é aqui perto de Robotny Verbové essa cidade aqui a gente está falando de noroeste de Verbové é essa região aqui que está em disputa entre ucranianos e russos na região de Barmut forças russas com apoio de aviação tentaram empurrar as guarnições ucranianas no oeste de Ivanivsk mas as forças ucranianas mantiveram suas posições então Ivanivsk continua sendo ameaçada pelos russos mas não conseguiram ainda conquistar a cidade em Avidivika continuam muitas brigas ali na região na linha de Berdich e Tonenki as forças armadas russas conseguiram estabelecer controle sobre a localidade de Orlívika então Orlívika parece que já foi dominada totalmente pelos russos mas continua Tonenki e Berdich resistindo aqui e lembra a linha principal de defesa ucraniana é depois do Rio então na verdade não é algo crítico Orlívika ter caído aqui nessa região no fronte de Luhansk os russos tentaram entrar no vilarejo de Bilororivika mas não houve mudança nisso daqui enfim mais um monte de tentativa russa mas nenhum avanço real o Pulevolan até o momento que eu gravo esse vídeo ele não colocou ainda os mapas de hoje provavelmente a gente vai falar sobre isso amanhã o Instituto para Estudo da Guerra fala basicamente sobre algumas mudanças com relação a eleição russa o FSB não sei o que lá não tem nada de muito significativo aqui a gente tem informações tem a eleição russa olha só que coisa maluca essa aqui é a pessoa que está entrando de joelho para botar votos na urna o guarda finge que não vê e vai embora daqui a pouco e a pessoa vai lá e coloca um monte de votos na urna o cara olha para o lado finge que não viu nada aí a pessoa está entrando ali o guarda fala quer saber eu vou sair resolvi fumar um cigarro deixa a pessoa estufar os boletos ali botar os votos na urna aí a outra moça chega ali e fala não você está fazendo aí o trabalho deixa eu te ajudar a botar os votos na urna e coisa e tal e acaba ajudando a botar os votos na urna ali e coisa e tal aí você pode falar pô por que isso por que fazem isso por que não frauda só na recontagem e coisa e tal mas tem um motivo gente a questão toda é assim que funciona uma organização centralizada cada região tem metas para cumprir então havia uma meta de votos no Putin nessa região aqui e aí o pessoal não quer perder a meta eles sabem que é até arriscado faz mal para a saúde lá na Rússia você não cumprir a meta de votos no Putin na sua região aí o pessoal tem que dar um jeito o guarda vai embora o pessoal vai ali enfia um monte de votos na urna e coisa e tal enfim normal típica eleição em democracia democracia igual a gente está com a democracia na balada aqui no Brasil também é isso daí não serve para nada porque o principal candidato da oposição está inelegível então é isso daí a forma como é que eles vão fazer a eleição pouco importa isso daqui é só uma curiosidade os ucranianos fazendo aqueles dentes de leão para colocar nas linhas defensivas ucranianas tem feito um monte desses aqui algumas informações sobre ataques cibernéticos o GUR fez um ataque grande contra sistemas na Rússia e várias principalmente estruturas de pagamento de impostos e financeiras estavam sob ataque dos ucranianos o Rostelecom foi atacada então o equipamento da Transbaikal da linha férrea e coisa e tal um monte de coisa foi atacada aqui pelos ucranianos lá na Rússia e por falar em Transbaikal o Ben Rhodes lembra aqui que está acontecendo um problema na manutenção e reparo de locomotivas russas porque os russos não conseguem comprar lubrificantes engrenagens e componentes elétricos e essa falta de componentes já começou a suspender cerca de 5 mil trens na Rússia ou seja é o que eu falo para vocês as sanções de fato eu tenho que reconhecer eu fui um pouco otimista no início da guerra achando que as sanções fariam muita diferença imediatamente eu tenho que reconhecer que eu fui otimista mas demora mais tempo para fazer efeito mas faz efeito sanções funcionam sim levam tempo mas fazem efeito aqui uma visão geral do uso de drones pelas forças russas e ucranianas o vermelhinho é o uso das forças russas o azulzinho é o uso das forças ucranianas você consegue ver os ucranianos usam 3 vezes mais drones que os russos para atingir veículos e por que isso? os russos dependem muito do Lancet que é o principal o drone deles não é que eles não tenham outros drones é lógico que eles tenham outros drones mas o Lancet é a principal força que eles têm e os ucranianos já tem equipamento de defesa antiaéreo principalmente de guerra eletrônica contra o Lancet os ucranianos tem uma variedade muito maior de drones um monte de tipo de drones que é usado principalmente drones feitos em casa que são difíceis de serem derrubados pela defesa eletrônica por que? porque cada um tem uma configuração particular tem uma frequência particular tudo é alterado tudo é mexido então acaba sendo mais fácil de atingir então o número aqui de drones de veículos atingidos está crescendo bastante no ataque contra posições ucranianas os russos tinham uma vantagem muito grande essa vantagem está diminuindo os ucranianos têm conseguido mais drones para atingir posições russas isso é uma indicação de ataques versus defesa quando você está atacando você quer destruir a posição das pessoas e a defesa quer destruir os seus veículos blindados por isso que os ucranianos têm vantagem do outro lado também mas isso aqui está diminuindo aqui nessa guerra à medida que os russos não estão conseguindo mais avançar no total os ucranianos fazem muito mais ataques que os russos têm uma capacidade muito maior considerando todos os tipos de ataque o Shevchenko jogador de futebol famoso jogou pelo Chelsea jogou pelo Milan considerado o melhor jogador de futebol da Ucrânia está no exército ucraniano e está fazendo visitas às tropas ucranianas ali em Kupiansk justamente para levar moral para o pessoal tão bacana aqui a participação dele o Kosovo um país pequeno ali do lado da Sérvia inclusive que tem briga com a Sérvia e mandou o primeiro pacote de ajuda militar para a Ucrânia olha só mesmo países pequenos países relativamente pobres estão ajudando a Ucrânia e o Brasil essa vergonha de ficar enfiando a cara na lama bom vamos falar sobre a petição de descarga que vocês lembram o pacote de ajuda para a Ucrânia é um pacote de 95 bilhões que inclui Ucrânia Taiwan e Israel foi aprovado no Senado americano teria que ser aprovado na Câmara o presidente da Câmara republicano Mike Johnson não quer botar ele para votar se botar para votar tem voto para aprovar mas ele não quer botar para votar então precisa de uma petição de descarga para forçar a colocação desse projeto em votação ontem retomaram os trabalhos lá na Câmara americana e tem 5 novas assinaturas para petição de descarga precisa chegar a 218 está em 182 então avançou um pouquinho não avançou tanto quanto a gente esperava mas tem alguns problemas por exemplo alguns deputados democratas avisaram que não iriam assinar essa petição de descarga por exemplo a Pramila Jayapal Jayapal porque ela inclui ajuda para Israel então é o pessoal da extrema esquerda lá nos Estados Unidos que tal como a extrema esquerda aqui no Brasil adora os palestinos e é contra Israel e coisa e tal totalmente antissemita então eles decidiram eu acho que é ele Pramila deve ser esse senhor aqui enfim ele não ele não vai assinar por conta disso a petição de descarga isso quer dizer que os republicanos teriam que assinar mais alguns nomes não tem problema tem apoio entre os republicanos mas é lógico o partido republicano está pressionando os deputados a não assinarem essa petição de descarga e estão querendo agora tentar para evitar isso introduzir uma outra lei para ajuda a Ucrânia na forma de um empréstimo tudo bem que é um empréstimo com condições muito especiais é um land lease só tem que pagar o que sobrar no final da guerra ou então devolver se quiser devolver no final da guerra devolve não tem que pagar nada enfim então é um empréstimo muito camarada para a Ucrânia mas o grande problema é que isso significa começar o processo todo de novo ou seja fazer uma lei que vai ser aprovada na Câmara que depois tem que ser aprovada no Senado e não sei o que lá então esse que é o maior problema aqui infelizmente continuam os republicanos embananando ajuda para a Ucrânia e o Mike Johnson falou que não vai considerar ajuda para a Ucrânia agora que a prioridade é o orçamento americano enfim bom o lado positivo para vocês terem ideia de como o apoio à Ucrânia é grande houve uma outra votação que é uma uma moção condenando o sequestro de crianças ucranianas pelos russos e requeria dois terços de maioria para passar e passou com mais de 360 votos teve apenas quatro votos desculpa nove votos contrários o resto todo passou ou seja para você ver como o apoio aos ucranianos é muito grande lá na Câmara é a questão toda é aquele pequeno grupo de republicanos ligados ao Trump bom falando sobre a Europa parece que agora nesse encontro que vai haver amanhã e depois de amanhã dia 21 e 22 de março vai haver uma decisão sobre a transferência da economia europeia para modo de guerra ou seja a Europa está se preparando para a guerra mesmo e é verdade não tem jeito ou eles vão ter que ajudar a Ucrânia diretamente ou a Ucrânia vai cair e o resto da Europa vai ter que entrar em guerra contra a Rússia além disso o Joseph Borrell já definiu como é que vai ser a questão do uso do lucro dos ativos russos congelados isso deve gerar cerca de 3 bilhões de euros para a Ucrânia e 90% seria para armas da Ucrânia e 10% seria para o próprio financiamento da União Europeia então é isso daí parece razoável para mim esse acordo é mais dinheiro para a Ucrânia embora eu espere que o principal também entre nessa divisão né obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso e aí e aí e aí e aí